Esse tempo agora o prato fica tudo seco, né? Né, mãe? Nossa, eu vi tudo seco, gente. Só na pera do rio meio que fica verdinho. Bora, Duda? Duda, 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 Duda. Duda, Duda, Duda. Duda, Duda, Duda. Olha o tanto de piabinhas. Meu Deus do céu. É porque elas estão achando que eu estou jogando comida. Comida? Comida. Você joga nem a folha aí. Ela está achando que eu estou jogando. Vamos tomar um banho nesse rio, gente. Só que não pode, porque está fazendo frio. Eu estou com calor. Ah, você está com calor. O tempo está muito frio, Duda. Não pode. Gente, esse rio aqui na época da chuva, a água vem nessas barrancas aqui, ó. Está vendo como o barranca é alto? E a água vai aí tudo, ó. Essas lajes aqui, essas lajotas aqui, ficam tudo debaixo de água. Esse aqui é o rio Barro. Esse aqui é no fundo da casa da minha tia, tia Eva. Esse rio é muito lindo, viu? A gente estava aí embaixo, ó. Estou mostrando para vocês aqui do lado de cima. E isso tudo aqui enche tudo de água. A água vem aqui na beira, aqui, ó. Na época das chuvas, né? Período chuvoso. Olha, gente, que delícia. Imagina isso aqui na época do calor. Vai tomar um banhozinho fresquinho, que delícia. Multi arrugem e você jogar na pele faceá. Vamos lá! Olha! Aqui! Vamos lá. Vamos lá. Ava! Ava! Vamos lá! Ava! Vamos lá! Har Witho! Olha gente que árvore linda aqui em volta do rio, olha o tamanho dessa árvore gigantesca Duda, mãe e tia Eva está aqui, olhando o rio E a gente vai colocar a casa como se está aqui e a gente vai colocar a casa Olha gente que linda aqui! Ficou! 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 Música Gente, Maria Eduarda não resistiu e entrou dentro do rio. Molhando o pé nessa água fria, né, dona Maria Eduarda? Amém, eu sou fera. Ah, você vai ver fera mais tarde, a tosse vai ser. Ai, Maria Eduarda, viu? Levanta a calça pra cima, moça. Ai, Maria Eduarda. Ai, Maria Eduarda. Ai, Maria Eduarda. Ai, Maria Eduarda. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Então, pessoal, parei aqui nesse local aqui, a gente já veio da casa da minha tia, parei aqui nesse lugar bonito, né? Vocês vão ouvir o barulho, né? E aí, a gente vai lá. E aí, a gente vai lá na roça, né? E aí, a gente vai lá na roça, né? E aí, a gente vai lá na roça, né? E aí, a gente vai lá na roça, né?